Hoje tudo que eu desenhar eu ganho aqui no mundo de Naruto, então já deixa o gostei, se inscreve no canal e partiu! Bom, eu fiquei sabendo que o Naruto anda morando nesse lugar, e se eu não tiver errado, ele desenvolveu uma coisa muito maneira Algo como se fosse uma mesa de desenho, que tudo que a gente desenha, ele literalmente ganha Então tá, vamos entrar aqui e vamos conversar com o Naruto, mano, a porta já tá até aberta ali na frente Tá, vamos nessa, encosta a porta, tá, não tem ninguém aqui Um Naruto! Fala aí, amigão! Até que enfim você chegou, bom, você está pronto para testar as mesas de desenho? É, claro que sim! Aliás, são essas duas aqui? Uau, que maneiro! Então quer dizer, calma aí, só pra ver se eu entendi o que você tinha me dito Tudo que eu desenhar nessas mesas, basicamente, eu vou ganhar aqui dentro do jogo, que você vai me dar, aliás? Exatamente isso! E com esses poderes, eu peço que você faça missões por Konoha Missões por Konoha? Bom, pode deixar comigo, Narutinho! Eu vou ajudar a vila de Konoha Então, tá, qual vai ser a minha primeira missão? Bom, pra ser honesto, a sua primeira missão envolve a Kurama Eu preciso que você se torne Jinchuriki dela É... Jinchuriki da Kurama? Tá bom, então é só eu desenhar a Kurama aqui? Exatamente Beleza, pode deixar comigo, então vamos começar a desenhar Bom, então partiu aqui começar a fazer o desenho da Kurama Eu vou começar pelas pernas e depois já lançar da barriguinha aqui dela E direto pra cabeça, mano Só que eu tenho que tomar cuidado, porque ela é cheia dos detalhes Então simbora! Fazer aqui a paradinha da orelha e dos olhos E agora fazer as caudas, mano A gente tem que fazer nove caudas, simbora! Beleza, já tô quase acabando E agora tá na hora da gente começar a colorir Simbora, laranjão, preto e agora só faltam os olhos E... Boa! Bom! A Kurama tá feita, Narutinho E agora, cadê ela? Pegue aqui Uau! Peguei! Caraca, Narutinho! É... Tá, mas o que eu faço com isso aqui agora? Apenas utilize o modo Ah, tá bom Ah, vamos lá Manto da Kurama Uau! Onde que eu tô, cara? Que lugar bizarro é esse? Ah, calma aí Kurama? O que a biju de nove caudas tá fazendo aqui? Ah... Calma Parando pra pensar, o Naruto tinha dito que eu ia entender quando eu ativasse o modo Será que eu tenho que fazer alguma coisa com essa Kurama? Ei, Kurama, você pode me escutar? Eu quero que você me prove a sua força Senão eu vou me retirar, como estou fazendo agora Ah, é... Ela quer que eu prove a minha força? Bom, já que é assim... Muito bem, eu vou provar a minha força pra você, Kurama! Toma! Eu vou acabar com você, garoto Ah, é o que a gente vai ver Eu vou acabar contigo, Kurama É... Afinal, pelo que eu entendi, a minha missão é essa Bom, eu tenho que provar pra Kurama a minha força Então, vamos nessa Talvez assim, quem sabe eu possa desbloquear outros modos da Kurama Como, por exemplo, o Baryon, sei lá Ô, 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 Kurama, enquanto a gente tá nesse combate Deixa eu fazer uma pergunta Depois que eu te derrotar, você vai me dar mais parte do seu chakra? Me derrotar? Patético Você nunca vai me derrotar Mas enfim, talvez Eu vou pensar no seu caso Ah, como assim talvez? Você tinha que... Tá, de qualquer forma, eu vou acabar com você, Kurama Esse é o único método que eu tenho de conseguir mais força Então, vamos nessa Ai, toma! Beleza, ela tá no finalzinho da vida e boa! Consegui derrotá-la Tá, é... Onde que eu tô? Bom, eu decidi te entregar um pouco do meu poder Agora você talvez consiga usar modos mais fortes Ah, calma aí, Kurama Então, MK2 Caramba! Fora isso, você também me deu o Rikudon e o modo Baryon Cara, eu vou usar com certeza esse modo Baryon aqui Meu Deus! Muito obrigado, Kurama! Você é digno da minha força Agora tá na hora de voltar até o Naruto O encontre e ajude a salvar o mundo ninja Bom, pode se retirar O quê? Uou! Eu acho que eu voltei Ô, Naruto! Eu consegui! Eu lutei contra a Kurama Derrotei ela E a partir de agora eu tenho o modo Baryon da Kurama Assim como você! Isso é perfeito Muito bom Agora temos outra missão E uma muito mais importante Uma missão mais importante? Como assim? Do que você tá se referindo? Bom, basicamente precisamos encontrar um Otsukisuki Ele está trazendo grande ameaça para nós da vila de Konoha Ah, um Otsukisuki trazendo ameaça? Como assim? Me explica isso melhor Até onde eu sei Ele literalmente está atacando agora a Sunagakuri E a próxima vila talvez seja a Konoha Então acredito eu que o melhor a se fazer é ficar o mais forte possível para derrotá-lo Tá, até que isso faz sentido Bom, pode deixar comigo, Naruto Eu vou ajudar a derrotar esse tal Otsukisuki Mas antes eu acho que eu preciso de mais alguma coisa Sei lá, algum método para mim ficar mais forte Eu só não sei muito bem o quê O que você acha de um Hiraishin igual o meu pai Minato? Isso talvez seja perfeito Bom, pode deixar comigo Eu vou desenhar o Hiraishin aqui então Tá na hora do Hiraishin Eu vou começar aqui fazendo pela parte de baixo dele E agora partiu puxar para o cabo Beleza Assim vai ficar melhor Tá, simbora Agora é só fazer a parte de cima dela E colocar detalhes a partir de agora Porque ela já está quase pronta na verdade, né? Então, beleza Escreve aqui aqueles negócios que tem escrito Nakunai Beleza E agora é só colorir meu parceiro Tá tudo perfeito Gostei, hein? Tá E agora só falta o cabo Boa Beleza Terminei, Naruto Muito bem Pegue aqui então Ah Tá bom Fechou, peguei Ah, mas e agora? O que a gente vai precisar fazer? Eu e você já estamos aqui com o modo Barion da Kurama E você disse que o Tawotsukisuki está invadindo a vila de Sunagakuri, né? Exatamente Precisamos correr pra lá agora Ah, pode deixar comigo Agora com esse Hiraishin as coisas vão ficar mais fáceis Vamos nessa, Narutinho Ha! Beleza, chegamos Ah, é... Mas... Cadê o Naruto? Droga, só veio eu Tá Ah, mas a gente já está em Sunagakuri Agora é só encontrar o Otsukisuki E pelo jeito eu já achei Ei, você, o que pensa que está fazendo aqui em Sunagakuri? Eu me chamo de quem, Otsukisuki? E eu vou acabar com essa vila E por que isso, cara? Não te interessa Se você ficar no meu caminho, você já era É... É o que a gente vai ver Toma essa Eu vou acabar com você, miserável Ah, vamos ver isso Tá Eu tenho que acabar com esse de Gain Utilizando as técnicas que eu consegui naquela mesa de desenho Tá bom Hiraishin Boa Agora vamos atacar ele aqui Ih, pelo jeito a gente está conseguindo aguentar Você é fraco Ah, fraco é uma ova, cara Eu estou bem forte Isso é só para você saber Eu poderia ficar mais Mas para isso eu precisaria desenhar um modo Desenhar um modo? Você está brincando? Isso para mim é idiotice Idiotice, idiotice É o que a gente vai ver Eu vou pegar pesado com ele, então Ô, você, espera aí um pouco Esperar um pouco? É isso aí Hiraishin Uou É, tá Pelo jeito deu certo Mas eu preciso ser rápido Eu tenho que desenhar um modo mais forte do que o modo Baryon Para eu conseguir acabar com o de Gain Ah, em falar nisso O Naruto está aqui ainda Narutinho Você não foi comigo para a Sunagakuri? Bom, pelo jeito o seu Hiraishin só funciona para você Ah, tá bom Mas enfim, Naruto Eu vou desenhar um modo da Kurama Só que um modo mais forte do que esse Baryon Quê? Um modo mais forte do que o Baryon? O que você pretende? É, calma aí, cara Você já vai descobrir Eu vou usar essa mesa de desenho aqui Rapidão E simbora começar aqui o nosso desenho, mano Primeiramente eu vou começar fazendo a parte do Baryon Porque eu quero fazer um deus da Kurama E o modo do deus da Kurama tem o Baryon Então simbora Ah, beleza Assim ficou legal Agora vamos colocar a parte da caveira Porque a parte da caveira é importante para esse modo E depois começar a fazer a parte aqui do próprio deus Beleza E já está quase tudo pronto, mano Está ficando mais ou menos assim Está maneiro E agora está na hora de colorir Vamos embora Fazer aqui a primeira parte do deus E depois a gente colore aqui a parte do Baryon Tá, ficou maneiro E beleza Terminei Agora, Norutinho Eu preciso do meu modo Eu desenhei um deus da Kurama Interessante Eu nunca vi esse modo Mas muito bem Já que está desenhado Tome aqui Eita pega Muito obrigado Tá Agora com esse modo Provavelmente eu deva conseguir derrotar aquele de game Bom Hiraishi Ah, cheguei Beleza Rei de game Agora eu estou de volta Mas dessa vez eu estou um pouquinho mais forte do que antes É o que a gente vai ver Eu achei que você tinha fugido É, achou errado, otário Mas enfim Eu vou acabar com você utilizando o meu modo do deus da Kurama Isso é o que a gente vai ver Ai, toma Toma Beleza O de game claramente não é tão fraco assim Então eu acho bom eu tomar cuidado com os ataques dele Enfim Ai, caramba Agora que eu vi eu estou com pouca vida Eu acho bom reativar esse modo Boa Ei, de game Eu vou acabar contigo Isso é patético Você pode vir com o modo que você quiser Você não será capaz de me derrotar Ah, é o que a gente vai ver Tá, 3 de vida, meu Deus Boa Tá, tá, toma Eu vou proteger esse Nagakuri E também Konoha Você não vai atacar nenhuma das duas vilas É o que a gente vai ver Seu otário Ai, caramba Eu tive que já reativar esse modo várias vezes Mas eu consegui derrotar o de game, cara Mandei bem Hiraishi Beleza Uou, agora sim A vila de Sunagakuri está 100% protegida A gente conseguiu derrotar a ameaça, cara Que no caso era o de game E, além disso Menos uma preocupação com Konoha, né Porque ele ia atacar Konoha de um jeito ou de outro Mas, enfim Derrotei o de game, cara Mandei bem E se você gostou desse vídeo Deixa muito gostei, mano Deixa muito gostei Porque senão o de game vai ir atrás de você Então, se você não quer de game atrás de ti Deixa o gostei no vídeo E é isso Falou, rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí